Aquecimento Vocal E aí pessoas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão, sejam bem-vindos a mais esse vídeo Desculpa que vocês devem estar estraindo um pouco, porque primeiro eu estou de óculos E sim, muito obrigado, ninguém se importa Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o primeiro É, eu ia falar Teredno Meu Deus Não liga não, tá? Eu estou com um pouco de sono, acordei literalmente faz poucos minutos Mas esse é o primeiro Taverna Responde Tinha pedido para vocês pela aba Comunidades aqui do canal Fazerem perguntas sobre o canal, sobre mim, sobre o que vocês queriam saber E hoje a gente vai estar lendo essas incríveis e maravilhosas perguntas Inclusive, muito obrigado por quem mandou Lembrando que você pode deixar sua pergunta nos comentários desse vídeo Ou você pode também comentar e ficar ligado na aba Comunidade aqui do canal E eu sempre posto lá algumas coisas, atualizações sobre o canal Novas reviews que vão vir, vídeos novos que vão sair Eu normalmente comento tudo por lá, show Ah, inclusive, se esse vídeo tiver um pouco mais normal e cru do que o normal Não estranhe, é basicamente É porque eu estou cansado Esse vídeo não ia sair tão tipo Ah, o GFX e tal Só isso Inclusive, eu separei alguns comentários também Para a gente estar trocando uma ideia aqui Mas eu vou dar ênfase para as perguntas Porque foi o que eu fiz de primeira Bora para as perguntas A primeira pergunta é do Gomes Nakano Piratear o jogo da EA é moral? Sim, desde que não te descubram A EA tem que sofrer um pouquinho, velho Ah, já fez muita cagada, tá na hora de fazer um pouquinho Mas lembrando que eu não compactuo com pirataria, tá? Eu quero deixar isso bem claro Mas se não te pegarem, tá tudo bem O Renan Jorge mandou Qual o seu jogo ou franquia favorito? Então, meu jogo favorito Assim, é difícil a gente falar um jogo favorito Mas se eu for considerar um jogo que eu gosto tanto dele Que eu rejogo ele sempre quando eu tenho oportunidade É Super Mario World A franquia Super Mario fez muita diferença na minha vida Justamente por ter sido meu primeiro console E eu ter gostado bastante de jogar na época Tanto que o meu gosto por jogos plataforma Veio direto e interrupto por causa de Super Mario E Super Mario World é um jogo mais... É tipo, é meio que a junção de todos os Marios passados Até chegar um puta Mario gigantesco Que passa por fase e tal Se esse jogo seria Super Mario World Se for franquia, eu jogaria Resident Evil Eu tenho um amor incondicional pela franquia Resident Evil A franquia de jogos, né? Não a franquia de filmes Porque até os novos são horríveis Mas a franquia em si tem um lugarzinho reservado no meu coração Todos eles, até os ruins Mas tem até alguns, por exemplo, que eu nunca joguei Como o famoso Code Veronica E eu ainda quero jogar ele Provavelmente farei em live Lives todo sábado Parte da tarde Não perca É da hora Incrível É que a gente vai pra um, né? Pra um rapaz aqui Que já é um amigo meu Que fez três perguntas Muito obrigado Rodis from the Nexogun Channel Inclusive foi o que gravou comigo O último vídeo do StumbleGuys E se você não assistiu Eu recomendo você assistir É um vídeo muito bom A primeira pergunta é Pra você, qual é o melhor filme baseado em jogo E o pior? O que eu assisti E que eu achei que foi o melhor filme baseado em jogo Foi o filme da Tomb Raider Os novos, né? No caso Os novos filmes da Tomb Raider Foram as melhores adaptações de um jogo Pra filme E dificilmente eu encontrei outro filme Que faça a mesma coisa Por exemplo Tanto que o pior pra mim Que eu assisti recentemente Foi o Resident Evil Bem-vindo ao Recon City Porque aquele filme É uma afronta direta A quem gosta de Resident Evil Todos os personagens do filme São praticamente trocados A trama é praticamente trocada Meio de Você ver o vilão Tornando realmente um vilão E Sendo que ele é todo inocente E eu acho meio idiota Eu tô tentando falar isso meio Como se fosse sem spoiler Porque Eu pretendo fazer um vídeo Comentando sobre esse filme Tanto que Eu tô preparando um roteiro Vai ser um vídeo bem Assim Mais trabalhado Esses vídeos normalmente demoram pra sair Porque tem roteiro Tem gravação externa Tem uma cacetada de coisa Então Espero que vocês Esperarem um pouco Que logo menos Um vídeo desse sai E ele vai tá incrível Eu Eu garanto A segunda pergunta Qual o melhor Resident Evil Resident Evil 6 Sem dúvida Brincadeira Pra mim Eu acho que Eu vou puxar um pouco Pro meu lado de fanboy Mas Pra mim Resident Evil 3 O clássico Do Playstation 1 Pra mim ele é o melhor Apesar que Ele meio que foi um tapa-buraco Ele meio que foi um tapa-buraco Ele da franquia Pra sair o Code Verônica Mas Se não for Por esse motivo Eu prefiro Resident Evil 2 E o remake Do Resident Evil 2 Os dois são Jogos incríveis Eu Adorei E o Mr. X Tive pesadelos Com esse desgraçado Fall Guys Ou Stumble Guys Pergunta óbvia Essa Aí eu Peguei Agora eu separei Alguns comentários É Que Espalhados pelo meu canal Que foram alguns comentários Foram até engraçados E alguns a gente pode até Trocar uma ideia Aqui Como aqui o do Brian Rafael Um mistura de Predo com o Ant Muito obrigado Por ter me Feito o comparativo Com o Predo É um cara Bem foda Um cara que eu Curti bastante Aqui na internet O Ant nunca troquei ideia Mas a gente só aparece visualmente Então Eu não sei Nossa Explodiu a luz Daqui Teve um cara Que fez um comentário Aqui Que me dá Perfeita Noção Que é o Mac Jones Que mandou um Qual era a config Do seu LC Imagino que é PC Nessa época Você pode me falar Exatamente Você ganhou um inscrito Garantido Eu falo A configuração do meu PC No meio do vídeo Bem Assim Literalmente Na hora Na hora Na hora que estou falando Da gameplay Eu estou falando Da configuração Do meu PC Que na época Era um i5 16GB Com uma GTX 1050 Estava no meio Do vídeo As pessoas não prestam atenção Enfim gente Acho que é isso Muito obrigado Por você Que comentou Na aba Comunidade Ou comentou Nos vídeos Eu sempre estou De olho Nos comentários Então Sempre Tenta deixar O comentário Legal As vezes Uma pergunta Que você tem Dúvida As vezes Até alguma coisa Para zoar É que Esse aqui Vídeo Está saindo Bem mais simples Por conta do tempo Que ele tem que sair Que essa semana A gente quase Não teve vídeo Então Eu Praticamente Estou tendo Que correr Contra o tempo Muita coisa Está acontecendo E eu estou Tentando resolver Tudo ao mesmo Tempo E E aí Acaba Que o canal Eu não quero Que o canal Fique parado De novo Então Esse vídeo Vai ser De novo Um pouco Mais simples Peço Compreensão De vocês Mas os próximos Prometo Que vão serem Vídeos Bem mais Da hora Bem mais Trabalhados Eles estão Quase saindo Do forno As próximas Reviews Inclusive Vão sair De um formato Um pouco Diferente Mas eu acho Que vocês vão Gostar E Acho que é isso Eu espero Vocês Num próximo Vídeo Review Ou até Mesmo Nos comentários Que eu estou De olho Espero vocês Por aí Se cuidem E até O próximo Vídeo 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 E assim ficou pronto.